Bom, esse vídeo aqui tem dois objetivos. O objetivo número um é comentar um pouco a notícia que a gente tem aqui do Elon Musk que acabou com o trabalho remoto na Tesla e eu achei que era uma fake news e parece que não é. E a outra é testar o setupzinho aqui, eu estou fazendo alguns testes, a Alura montou um setup aqui junto comigo para a gente fazer os cursos da Alura e eu quis aproveitar para tentar fazer um setup para as coisas do RSAB no curso, do Office Resolve também, já mais ou menos usando o mesmo setup e aí eu queria ver o que a gente tem aqui de resultado, o que vocês acham, vocês que estão acompanhando aí comigo, as mudanças aqui no setup, a gente já falou de whiteboard versus quadro físico, agora vamos dar uma olhadinha nesse setupzinho aqui e a vantagem é que eu consigo tanto ter aqui a minha televisãozinha que é atrás, que mostra as coisas que estão na minha tela, eu estou na frente, eu sei, mas aqui é mais cenário, por quê? Porque eu posso fazer isto aqui quando eu quiser que vocês vejam a minha tela e aí sim a minha tela fica aqui em destaque e eu fico aqui, posso usar isso para o Office Resolve para fazer aula de Excel, posso fazer aula de outras coisas também e posso montar outros cenários se for o caso para aparecer aqui dentro desse cenáriozinho aqui, mas em princípio é para isso. E aí eu queria comentar um pouco essa questão aqui porque eu achei interessante, eu muitas vezes lá no papo de PO falei que a gente trabalha por dinheiro e algumas vezes que eu falei isso não fui muito bem interpretado na maioria das vezes, porque no final das contas é uma verdade e eu acho que a gente pode dizer que o Elon Musk está indo totalmente contra as maiores empresas de tecnologia e isso e aquilo, mas a verdade é que existe um fundo de razão no que ele está falando e o fundo de razão é a maioria das pessoas, provavelmente a maioria, a gente não tem dados estatísticos confiáveis, mas provavelmente a maioria das pessoas é menos produtiva em home office do que no escritório. E aí a questão central não é se a pessoa está mais feliz ou menos feliz, a questão central dele é a produtividade e aí eu queria levantar a seguinte questão, será que quando a gente é mais produtivo a gente está mais feliz também? E isso embora se você perguntar para um coach, para um guru, provavelmente ele vai dizer que sim, quando você é mais feliz, você é mais produtivo. Eu vou dizer para vocês que eu vi muitas pessoas trabalhando em grandes empresas que eram infelizes e muito produtivas e elas eram infelizes justamente porque elas tinham uma produtividade tão grande que esgotava a energia delas durante o dia e à noite ela não vivia muito e nos finais de semana ela não vivia muito, por quê? Porque tinha gastado toda a energia, porque ficava pensando depois em tudo que tinha para fazer, na politicagem da empresa, enfim. Eu acho que a gente pode parar para pensar e aí tem que parar para pensar, não responde de bate-pronto. que muitas vezes o fato da gente estar mais feliz faz com que a gente seja menos produtivo e talvez tudo bem ser menos produtivo e talvez ser menos produtivo seja mais sustentável, só que tem um problema, o problema é os dados mostram que os brasileiros e os profissionais da América Latina são menos produtivos do que os profissionais da América do Norte e da Europa. Então, aí vamos pensar direitinho. Será que produtividade e sustentabilidade do trabalho são duas coisas que andam realmente juntas, quando uma sobe e a outra sobe também? Ou será que isso é um equilíbrio e quando você pode ser um pouquinho menos produtivo e ficar um pouquinho mais contente, mas também você não pode ficar muito mais contente e muito menos produtivo, porque a empresa não quer isso. Ela vai achar uma outra pessoa mais infeliz que seja mais produtiva do que você. Não sei se você vai ficar aborrecido com isso que eu estou falando. Não sei se você vai tentar me convencer do contrário, mas muito provavelmente, se você for muito feliz, se você estiver muito tranquilo, talvez você encontre uma pessoa mais infeliz que vai ser mais produtiva do que você. Deixo essa reflexão para vocês me xingarem e depois chegarem à conclusão que talvez, talvez eu tenha razão. Um abraço.